Pensa um pouco somente em confiança e amor também Nem sempre é compreensível ter de falar e ser agradável Ter de agir e estar errado O que fazer é complicado Mas oh, o teu olhar, o teu tocar Está-te a confundir, são tão fortes eu sei Devo dizer-te Estou a perder-te Penso um pouco para recordar-te Penso um pouco para lembrar Penso um pouco para questionar-se Será este ser o teu melhor? Mas não é, 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 mas não é Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Não há nada, há nada, há nada, há nada a receber Estou aqui, estou aqui, estou aqui Nem sempre é compreensível ter de falar e ser agradável Ter de agir e estar errada O que fazer é complicado Mas oh, o meu olhar, o meu tocar Estou-te a confundir, são tão fortes eu sei Devo dizer-te Estou a perder-me Penso um pouco para recordar-te Penso um pouco para lembrar Penso um pouco para questionar-se Será este ser o teu melhor? Mas não é, 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 mas não é Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Não há nada, há nada, há nada, há nada a receiar Estou aqui, estou aqui, estou aqui Foi só o que eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Deixa estar, deixa estar, deixa estar, deixa estar Vai passar daqui, daqui, daqui Pensa um pouco somente em Confiança e amor também Pensa um pouco somente em Confiança e amor também